Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar... Trata-se aí do PL 2337, de 2021, que ele tem origem governamental, foi proposto pelo governo federal, chegou à Câmara dos Deputados e recebeu um substitutivo global do relator. Esse substitutivo já foi votado e, no dia 3 de setembro, foi remetido ao Senado para análise e ele promove, basicamente, mudanças no imposto de renda da pessoa física e da pessoa jurídica, a tributação desses dois segmentos econômicos e alteração também, algumas alterações na contribuição social sobre o lucro líquido das empresas. Então, essas são, digamos assim, basicamente, as mudanças que são promovidas por esse PL. Já te adianto o seguinte, e a todos e todas, que esse PL já recebeu muitas críticas, ele tem sido bastante criticado por parlamentares e ele padece, no meu modo de entender, daquele problema básico de quando você resolve fatiar a reforma tributária. tributária, ou seja, enviar projetos, vários projetos tratando sobre a reforma tributária. Este só está tratando da questão do imposto de renda e aí ele tem esse problema. Primeiro, o fatiamento nunca resolve o problema global da tributação. Segundo, ele não resolve uma outra questão que é muito importante em relação à tributação da renda, que é a regressividade, que é esse mecanismo que penaliza as rendas mais baixas, aqueles ganhos mais baixos e favorece as rendas mais altas. Isso é uma característica do nosso sistema tributário, é esta regressividade na tributação da renda. O outro problema também, ele não resolve mecanismos de elisão fiscal. Então, aquilo que os tributaristas chamam de planejamento tributário, ele ainda fica bastante aberto e aí existem medidas de planejamento tributário que são complexas e que não vale a pena a gente detalhar aqui, mas que elas não são restringidas por esse PL, que é uma discussão de extrema importância e que vem sendo levantada ao longo do tempo, inclusive pela Secretaria da Receita Federal. E por último, outra coisa que é resultante deste processo de fatiamento da reforma tributária, não resolve também o problema relacionado ao gasto tributário. Este gasto tributário são as isenções fiscais. Hoje elas estão caindo, caindo lentamente. Por exemplo, no ano passado a expectativa, no âmbito da União, era em torno de 330 bilhões de isenções fiscais. Isso corresponderia aproximadamente a 4,5% do PIB. Este ano a perspectiva é de 307 bilhões de isenções fiscais. aproximadamente 4% do PIB, mas assim, se tem uma política de concessão desses benefícios fiscais e não se faz uma análise criteriosa, ou seja, esses benefícios fiscais que são concedidos por lei, eles, a olhos vistos, não têm representado um ganho econômico para toda a sociedade, que este, digamos assim, seria o objetivo principal desses benefícios fiscais. Isso não tem aparecido. Esses ganhos para a sociedade, esses ganhos para o desenvolvimento econômico, eles não têm aparecido quando se trata de concessão de benefícios fiscais. Por isso, essa crítica inicial que nós fazemos a este PL, que não enfrenta efetivamente questões importantes da tributação. É um monte de gente que pagava imposto de renda que não vai pagar mais porque chega a um patamar. Mas, ao mesmo tempo, como tu dizes, isso não resolve o problema da regressividade. Ou seja, vai ter uma fatia dos trabalhadores, principalmente a classe média, que vai pagar mais? É isso? É. Eliane, isso é outro aspecto importante, tá? Porque, assim, o projeto, ele propõe a correção da tabela do imposto de renda, tá? Isso é uma reivindicação da sociedade já de muito tempo, né? Porque, você imagina, a classe trabalhadora não tendo um reajustamento, né? Um ganho real na sua remuneração e com a tabela do imposto de renda congelado, né? O impacto da tributação na classe trabalhadora, ele é progressivamente maior, né? Então, o sofrimento, digamos assim, a perda de renda da classe trabalhadora por meio da tributação é muito maior. Ou seja, isso acelera a regressividade. A proposta do governo, ela corrige a tabela, estabelece uma isenção para quem ganha até R$ 2.500, aí estabelece a isenção, né? Então, aproximadamente, os cálculos ali da Receita Federal, com esta medida de correção, ela vai tirar aproximadamente 5,3 milhões de trabalhadores, de pessoas físicas, da tributação do imposto de renda. Ou seja, esses 5 milhões, pouquinho mais de 5 milhões, eles vão deixar de pagar o imposto de renda da pessoa física, tá? Agora sim, é preciso nós colocarmos algumas questões relativas a esta correção. É óbvio, é benéfico, é uma medida interessante, mas ela não resolve, como eu disse, não resolve o problema da progressividade, da regressividade. Desculpa. A primeira coisa relacionada à regressividade é a existência apenas de quatro alíquotas, né? Nós temos ali 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. E esta alíquota de 27,5%, ela já é incidente para as rendas acima de R$ 5.300, né? Então, ou seja, nós pegamos ali a classe média, né? Ela vai ter, com esta correção da tabela, ela vai ter um acréscimo de renda, porque vai pagar menos, né? Todas essas faixas, né? De R$ 2.500, acima de R$ 2.500, até R$ 5.300, né? Que representa aí classe média, classe média baixa. Vamos pagar menos imposto, nós teremos uma parcela que não vai pagar imposto, né? Hoje, para se ter uma ideia, esta parcela de isenção é R$ 1.903, né? Vai passar para R$ 2.500, é lógico, vai ter um ganho, mas tem este primeiro problema da regressividade, né? É bom lembrar outra coisa, Elaine, em relação à regressividade, tá? Isto é uma medida, esta tabela, ela caiu para quatro faixas a partir de 1995, né? A partir ali do governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Nós chegamos a ter, inclusive, 16 faixas, 12 faixas, 13 faixas, né? E tributando, inclusive, as maiores rendas, até 60% do imposto de renda na pessoa física, tá? Então, nós já tivemos períodos de maior progressividade do imposto de renda, e nós estamos hoje numa das menores progressividades, e, efetivamente, isto aumenta a regressividade e essa existência de poucas faixas. Outro aspecto importante a levantar, tá? Hoje, nós devemos considerar que existe um contingente de trabalhadores, né? Segundo levantamentos do próprio governo federal, aproximadamente, aí, 40% dos trabalhadores estão na informalidade, tá? Então, ou seja, não entrariam neste universo, ou seja, não seriam beneficiados diretamente pela correção da tabela do imposto de renda. Isso aqui, basicamente, vai atingir aqueles trabalhadores assalariados, né? Que têm carteira assinada e que recebem rendimentos em folha, né? Então, nós teríamos essa, digamos assim, esse outro aspecto a considerar, tá? Que seria, de certa forma, assim, que reduziria, digamos, o impacto benéfico desta medida. Mas ela existe e ela vai ser, talvez, implementada, tá? Só lembrar o seguinte, né? Que esta medida, ela vai provocar uma queda de arrecadação em torno de 13 bilhões, tá? Para a Receita Federal, tá? Essa correção da tabela. E isso o governo pretende corrigir esta queda da arrecadação com o aumento da contribuição do imposto de renda sobre a pessoa jurídica. E essas mudanças no imposto de renda da pessoa jurídica também? Vai atingir uma faixa do pequeno, do médio empresário? Porque, na verdade, não taxa as grandes fortunas e não pega os grandes conglomerados, digamos assim? É, esse... Nós vamos ter um aumento aí na tributação da pessoa jurídica, tá? E aí eu queria destacar. A mudança mais importante, mais significativa que vem nesse PL é a tributação dos lucros ou dividendos, né? Ou seja, aquilo que é resultado positivo da empresa e que é distribuído para os acionistas, né? Para os acionistas e empregados da empresa na forma de lucros ou dividendos, tá? Isto, desde 1995, não era tributado, tá? Não era tributado, porque o Brasil tinha uma opção de tributação neutra, tá? E o efeito desta tributação neutra, ou seja, não influenciar, não usar a tributação como um mecanismo de influência nos fatores de mercado, né? Deixar, digamos, o mercado atuar livremente, né? Essa ideia da tributação neutra, ela exacerbou a concentração de riqueza, né? Ela aumentou a concentração de riqueza porque esta não tributação de lucros ou dividendos, né? Acabou privilegiando as parcelas mais... com maior renda, com maior riqueza na sociedade, né? Então, está se restituindo a tributação de lucros e dividendos, tá? E aí, esta tributação seria na distribuição e seria em torno de 15% sobre os lucros e dividendos, né? Só que aí é o seguinte, nós temos também mecanismos de elisão fiscal, né? Aquelas hipóteses em que não vai ser tributado lucros e dividendos. A primeira hipótese são as pequenas empresas, tá? Aquelas que faturam, que têm faturamento anual igual ou inferior a 4 milhões e 800 mil reais, tá? Essas estão fora da tributação dos lucros ou dividendos, tá? E também aquelas empresas de holding, né? Que são grupo econômico, né? Ou seja, a distribuição de lucros de uma para outra empresa também não sofre tributação, né? Ou seja, são dois mecanismos de planejamento tributário, tá? Que não vão ser atingidos por essa distribuição, por essa nova... pela reinstituição da tributação de lucros e dividendos, tá? Esta tributação, segundo os estudos da própria Receita Federal, tá? Ela vai... O objetivo seria compensar a queda da arrecadação do imposto da pessoa física e da pessoa jurídica, do imposto de renda, tá? Porque também há uma redução no imposto de renda da pessoa jurídica em torno de 7 pontos percentuais, tá? Ele cai e isso seria, né? A tributação de lucros ou dividendos seria uma compensação. E a ideia aí do governo é arrecadar em torno de 54 bilhões a 60 bilhões, tá? Nessa perspectiva também de compensação. O que a gente pode entender, então, da tua explicação é essa proposta que tá aí, que já foi passada na Câmara de Deputados, é uma boa proposta para os trabalhadores, embora tenha esses problemas aí que tu já colocaste. Não diria que seria uma grande proposta, né? Porque o grande problema da classe trabalhadora, né, em relação à tributação, tá em dois aspectos. O primeiro deles é a regressividade da tributação da renda, né, e do patrimônio, tá? Então, sempre naquela ideia, né, quem tem maior patrimônio, maior renda, tá pagando menos e continua pagando menos tributo. Esta reforma aqui, ela não vai, digamos assim, resolver esse problema. E a outra coisa diz respeito à tributação do consumo, né, porque a tributação do consumo também é regressiva. E ela penaliza, inclusive, muito mais do que a tributação da renda, ela penaliza muito mais a classe trabalhadora. Porque, como é uma tributação linear, né, então, a tributação incidente sobre um quilo de arroz, por exemplo, paga um trabalhador que ganha R$2.500,00, e um grande empresário que ganha, sei lá, R$1.000.000,00, R$1.000.000,00 ao ano. Eles pagam a mesma alíquota de tributo. Então, é lógico, vai pesar na renda deste trabalhador, né, um quilo de arroz muito mais, né, o tributo, né, naquele quilo de arroz, muito mais do que para um grande empresário, né, alguém que tem uma renda que passa lá de R$1.000.000,00 anual, né, então, essas questões realmente, né, elas não são resolvidas, né, e aí elas não atenuam, digamos assim, os efeitos da tributação, né, e principalmente, né, a possibilidade de que a tributação possa ser, digamos assim, um mecanismo de distribuição de políticas sociais, né, e de atenuação dos efeitos que a tributação tem sobre a renda, né, eu não sou daqueles que acreditam que a tributação pode ser um mecanismo de distribuição de renda, eu acho que não é por aí, a distribuição, ela tem que ser direta, ela tem que ser aumento remuneratório efetivo para o trabalhador, ganho efetivo para o trabalhador, mas, né, ela pode se constituir efetivamente numa redução da renda desse trabalhador na medida em que essa tributação é regressiva, é mais exacerbada para o trabalhador, como tem ocorrido na prática hoje no nosso sistema tributário. Ou seja, então, na verdade, é uma espécie de maquiagem, um jogar para a torcida na medida em que pega uma parcela, dessa reforma tributária que deveria ser inteira, e joga para a torcida, então, colocando essa isenção dos que ganham menos. Então, seria mais ou menos isso que o governo está fazendo. É, assim, se nós tivéssemos que fazer um resumo, Elayne, assim, primeiro aspecto, tá, o presidente, com essa proposta, tá, em relação à correção da tabela do imposto de renda, tá, ele está cumprindo uma promessa de campanha, né, às vésperas de uma eleição, né, ele está colocando dinheiro na mão, né, aí tem avaliações de cerca de 20 bilhões, né, vai para a classe trabalhadora, né, de 15 a 20 bilhões, vai para a classe trabalhadora no ano que vem, no ano eleitoral, para essa classe média, né, que é uma base significativa de apoio do atual presidente, né, tem esse aspecto, né, E outro aspecto também relacionado, quando nós falamos da tributação dos lucros ou dividendos, tá, é uma medida também que busca atenuar os efeitos, né, danosos desta brutal concentração de renda que o Brasil está vivendo, né, então, assim, é um mecanismo, né, que inclusive foi criticado fortemente pelas classes empresariais, porque, obviamente, era uma situação muito vantajosa, né, a não tributação de lucros ou dividendos, por isso essa crítica das classes empresariais, mas também é uma medida, do ponto de vista do governo, né, atenuar isto, né, esta brutal concentração de renda, né, então, como há um movimento mundial, né, esse movimento liderado aí pelo Banco Mundial, grandes lideranças empresariais no mundo inteiro, né, em favor da tributação das grandes fortunas, né, que a gente tem visto e já discutiu num programa passado, né, Elaine, esta medida aqui também é uma forma de se compatibilizar com esse movimento mundial de tributação da grande fortuna, né, porque aqui vai entrar realmente aquelas pessoas que ganham muito, né, que têm muitos ganhos de capital, né, esse será o efeito, ressalvando, né, sempre aquele aspecto que eu disse lá no início, né, está aberto também os mecanismos de elisão fiscal, né, que os tributaristas chamam de planejamento fiscal, né, então, tudo que nós colocamos aqui de números, né, quando eu falei lá em quase 60 bilhões de arrecadação com esta tributação de lucros ou dividendos, isso são expectativas, tá, então, a gente, é isso que o governo pensa, né, agora, a realidade, nós vamos ter que esperar para ver o que vai acontecer, né, com essa mudança na tributação do imposto de renda. É, porque aí depois, no jogo político, as empresas podem ir conquistando as suas isenções, né, esse que é o problema. Exatamente, por isso que está tudo amarrado, né, por isso que eu digo, né, é preciso, além dessas mudanças, é preciso fortalecer a fiscalização na Secretaria da Receita Federal, nos órgãos de fiscalização dos estados também, né, e também fazer uma revisão geral disso que nós chamamos de gasto tributário, né, para, digamos assim, otimizar a receita do Estado.